Voltamos para o Pulseira de Prata, pode já colocar o Alfredo Neto que está ao vivo direto das ruas de Três Lagoas. A polícia militar rodoviária fez apreensão de drogas, seu Alfredo. Em qual rodovia aconteceu essa apreensão? É, Israel, a 395, MS 395 que liga Três Lagoas, Brasilândia e também Bataguaçu, mais popularmente conhecida como BR 158. Ela divide a outorgue entre o Estado e também a Federação. Por volta das 16 horas, a Polícia Militar Rodoviária de Três Lagoas fazia fiscalização no trecho entre Brasilândia e Bataguaçu, quando localizaram um menor dirigindo uma picape Fiat Toro, a qual foi dado ordem para o mesmo parar, não obedeceu, tentou fugir dos policiais. Policiais diz que iniciaram a perseguição e conseguiram abordá-lo numa estrada vicinal, onde esse menor tentaria se esconder. Menor esse que foi apreendido, 16 anos, com carro roubado e com 1,2 mil quilos de maconha. Uma tonelada e 200 quilos de maconha, além de 400 gramas de skunk. O carro que teria sido roubado semana passada no estado de Paraná foi levado para o Paraguai, abastecido com entorpecente e esse menor de 16 anos utilizado o veículo para trazer entorpecentes. Agora precisa fazer o levantamento da polícia civil para saber se esse entorpecente viria para Três Lagoas ou seria levado para outro grande polo consumidor, como São Paulo ou Minas Gerais. O que se sabe é que esses crimes vêm sendo rotineiramente combatidos pela polícia por conta da alta demanda desses traficantes em furtar esses veículos, levá-los para o Paraguai e reavê-los para o Brasil com entorpecentes por saberem que, ao a polícia pegar, o prejuízo vai ser menor apenas o da droga que vai ser apreendida. E, é claro, o menor, depois de prestar esclarecimento, foi conduzido para uma unidade educacional da cidade de Dourados, aonde é o mais próximo, para poder ficar sobre observação até que o caso seja assistido pela vara da Infância e Juventude e os pais do menor sejam notificados do ocorrido aqui no sul do estado de Mato Grosso do Sul, Israel. Legenda Adriana Zanotto